A prévia da inflação acelerou no mês de dezembro e registrou o maior índice para o mês desde 2015. Este aumento foi impulsionado pelo preço da carne, que novamente disparou nos supermercados. Quanto é o quilo da picanha e do contrafilé? Picanha está saindo a 79,80 e o contrafilé a 49,80. E aí, está cara a carne? Normalmente eu compro aqui. Se eu não me engano, uns dois meses atrás o quilo do contrafilé estava uns 36, mais ou menos. Vou imaginar isso. Agora está 49,80. Então a gente já sente. O preço da carne, que já havia subido no mês passado, foi reajustado novamente. Hoje, o IBGE divulgou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo de dezembro, que é prévia do indicador oficial de inflação do governo. O IPCA 15 subiu 1,05% em dezembro. A carne, que ficou quase 18% mais cara, respondeu por 0,48 ponto percentual do indicador. No ano, o IPCA 15 acumulou alta de 13,91%, acima dos 2,67% registrados nos 12 meses anteriores. As festas de fim de ano costumam impulsionar os preços dos alimentos. Mas o aumento das exportações de carne vermelha para a China esse ano também provocou reajustes aqui no Brasil. A boa notícia é que os preços devem recuar um pouco na segunda quinzena de janeiro. Uma parte desses aumentos deve ser devolvido, porque o consumidor também já a partir de janeiro passa a procurar menos carne, porque já passaram as festas. Então isso já deve fazer sobrar um pouco mais de carne no mercado e possibilitar algum recuo no preço. Mas isso não quer dizer que a carne vá recuar ao patamar de preço de outubro desse ano, de 2019. Ela apenas vai devolver uma parte desse aumento aí que levou o preço emédio em 25%. Este mercado, na zona sul do Rio, ainda não repassou o novo reajuste para o consumidor. Preferiu diminuir o lucro para não perder clientes. Se a gente for repassar o lucro para o cliente, o cliente some e o prejuízo vai ser maior ainda. Então a gente teve que segurar essa onda. Enquanto isso, a dona Geísa, que não abre mão da carne vermelha, economiza em outras coisas. Eu não gasto dinheiro com roupa, essas coisas. Eu prefiro comer a minha carninha. Aí eu abro mão de outros gastos e como a minha carne. Imagina!